Olá, tudo bem? Tudo bom? Hoje nós vamos fazer a coleção da atividade gramática, certo? Na atividade gramática, vamos ser abordados todos os tempos que nós já trabalhamos durante esse período, certo? Na primeira questão, nós vamos ver essa tirinha aqui. Com base da ordem, vamos responder as questões abaixo, tá bom? E o que eu quero que vocês observem é a questão do verbo e também a questão da concordância que o verbo tem que fazer com o sujeito, certo? Aqui primeiro fala o seguinte, ó, observe, os adultos não entendem os adolescentes. Vamos perceber que o verbo sempre está concordando com o sujeito. A sociedade brasileira vive, ó, sempre concordando com o sujeito. Então, aqui abaixo, eu coloquei só para vocês terem sempre esse conceito em mente. O verbo concorda em número, pessoa com o sujeito, certo? Vamos ler a tirinha, ó, dê a tirinha abaixo. É, na realidade é o seguinte, as falas do primeiro quadro de número não contêm o verbo, mas ele pode ser subentendido. Bisto é, entendido pelo contexto. Que verbo é esse? É o verbo sempre. Alguns podem ter colocado que seria o verbo ter, mas não é o verbo ter, gente. Porque se fosse o verbo ter, precisaria nós acrescentar o pronome por ser, certo? Então, na letra B diz o seguinte, ó, rescreva as duas falas, acrescentando o verbo subentendido. Para nós acrescentar o verbo ter nessas duas falas, vamos ter sempre em mente a questão da concordância do sujeito com o verbo ou sujeito, certo? Ou seja, na primeira fala diz o seguinte, por que esse nariz é tão grande? Vamos ver em mente que o verbo vai ter que concordar com o nariz. Nariz está no singular, então o verbo vai estar no singular. Ó, rescreva em dó, por que esse nariz é tão grande? Ou seja, o verbo aqui está no singular, tá bom? Na segunda fala é o seguinte, por que essas orelhas são tão grandes? Vamos olhar aqui o orelhas que está no plural, então o verbo vai estar no plural, são, certo? Então, vamos ter sempre em mente essa questão, que o verbo vai concordar com o sujeito em número e pessoa, ou seja, em singular e plural, primeira e segunda e terceira pessoa, tá bom? Na letra C fala o seguinte, ó, na fala da vó, no último quadrinho, aparece uma frase nominal, uma oração. Lembre-se, que na oração vai ter sempre um, vai ter sempre um verbo ou uma função verbal, é isso? Então, quais são? Na nominal é, cabo, e a verbal é, ela não pergunta mais. Por que, gente? Porque aqui é uma oração, porque temos o quê? O verbo, aqui ó, pergunta, o verbo perguntar, certo? Na letra D, se eu peço mais de uma menina fazendo perguntas a vó, Como ficaria a fala da vó, no último quadrinho? Vamos pensar o seguinte, é, tinha só uma menina e já fiquei no singular, mas se eu tivesse mais, já ia no plural, então o verbo vai ter que concordar. Então, ó, ela ficaria assim, ó, cabo, elas não perguntam mais, ó, o verbo concordando com o sujeito, tá certo? Na segunda questão diz o seguinte, relacione as falunas. Vamos fazer a relação das falunas aqui, ó, na letra D, se eu digo, indica uma certeza em relação a um estado ou uma ação do presente, do passado ou do futuro. Ou seja, gente, indica uma certeza. Qual é o modo que indica certeza? É o modo substitutivo, do imperativo ou indicativo? Não é o modo indicativo? Então, modo indicativo. Indica uma incerteza em relação à existência ou não do passado, considerando como um certo, duvidoso, efetual ou mesmo, irreal. Ou seja, está isso aqui, indica uma incerteza. Qual é o modo substitutivo de certeza? Não é o modo substitutivo? Letra B, modo substitutivo. Letra C, indica uma ordem ao interruptor, para que este compra a ação expressa pelo verbo, podendo ser o conselho ou o convite. O que é que indica uma ordem? Qual modo? Não é o modo imperativo? Então, fica B, C e A. Na terceira questão é o seguinte, coloque entre parênteses, um se for indicativo, dois se for substitutivo e três se for imperativo. Vamos prestar atenção em cada frase a seguir. Na letraje é o seguinte, Janete gosta de brincar. Eu estou fazendo uma afirmação, então aqui é o quê? Indica artigo, um. Para de falar. Isso eu faço o quê? Estou dando uma ordem. Então, aqui é o quê? Imperativo, três. Ficaria feliz se nunca jogasse menos videogame. Ficaria feliz. Então, aqui, gente, é algo, é um desejo, algo que serve. Então, vamos prestar atenção sempre no verbo e nas expressões. Então, aqui é modo e substitutivo, não é isso? Na letra D. Vamos atrair o canto. Ou seja, estou fazendo uma afirmação, digativo. Vá buscar o pacote agora. Estou fazendo o quê? Estou dando uma ordem. Imperativo. Estamos lendo sobre machado de acervo, fazendo uma afirmação. Ou seja, modo indicativo, um. Acelerar, chegar cedo. Estou fazendo uma afirmação, então é o quê? Indicativo. Queria que machado fosse ao supermercado. Que eu estou exprimindo o desejo, algo hipotético, não é isso? Então, aqui é o quê? Subirjuntivo. O gato comeu toda a ração do pacote. Estou fazendo uma afirmação, um indicativo. Não veje nas minhas coisas. Estou dando o quê? Uma ordem. Imperativo. Cheguei atrás de algum encontro. Estou fazendo o quê? Uma afirmação. Então, indicativo. Para de fazer gracinhas. Estou dando o quê? Uma ordem. Não é isso? Então, é o quê? Imperativo. Três. Está sobendo hoje. Estou fazendo uma afirmação. Não é isso? Então, é o quê? Indicativo. Indicativo. Gostaria que eu soubesse hoje. Eu estou fazendo o quê? Gostaria que eu soubesse. É um desejo, algo hipotético. Então, é subirjuntivo. Preste atenção nas expressões do velho. Li todo o livro de biologia da escola. É o quê? É um indicativo. Estou fazendo uma afirmação. Está bom? Vamos lá, gente. Essa questão nós vamos responder com base. Nesse texto, Pedro Brantel, nós vamos responder a questão 4 e 9. Está bom? Então, vamos lá. Na quarta questão, ele diz o seguinte. No trecho, calador, cabelinho, para e quer cabelinho, os verbos sublinhados indicam o quê? Uma ordem, uma certeza, algum conselho, uma ordem ou deseja. Ou seja, para, para, que é cabelinho, e calador, indica o quê? Uma ordem. Na quinta questão, diz o seguinte. Os verbos no hiperativo, sublinhados na questão anterior, foram escritos na linguagem formal, recebam as orações segundo a norma 1. Vamos lembrar o seguinte. A linguagem informal é o quê? A linguagem que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. E a linguagem formal é aquela linguagem que a gente tem sempre que utilizar em situações comunicativas formais, tanto na escrita quanto na fala. Não é isso? Então, vamos para a letra A. Cale a boca, menino. Nós vamos prestar atenção que um verbo, se tivesse na norma formal, seria Cale a boca, menino. E não, cala a boca, menino. Tá bom? Na letra B, pare que é com menino, a forma certa, a norma formal é pare que é com menino. Ou seja, cale a boca, menino, e pare que é com menino. Certo? Na letra C, na letra C, seja o seguinte. Por que o autor escreveu os verbos de modo formal? Então, vamos prestar atenção que eu já falei para vocês. A linguagem formal é aquela que estamos utilizando no nosso dia a dia. E a forma é utilizando-se em situações comunicativas formais. Então, o autor utilizou essa linguagem formal porque se tratava de um ambiente familiar, certo? Então, não precisaria ter uma linguagem repos caras. Isso porque é marcado pela informalidade, tá bom? Então, o autor escreveu a linguagem informal porque se tratava de um valor ocorrido em um ambiente familiar, marcado pela informalidade, tá bom? Sétima questão, que existe? Existe assim, emprego do verbo imperativo na frase. Vamos lá, ó. No verbo imperativo. Vamos ver. Na letra C, eu escrevi este livro para você. Aqui já está o quê? Vamos dizer que está no indicativo. Na letra C, está no subjuntivo. Na letra D, no indicativo. Então, é a letra B que vamos encontrar o verbo aqui, ó. O Vá, que está no imperativo, tá bom? Então, oitava questão, indica o verbo imperativo que você que acompanha a frase sinalada na questão anterior. Qual foi o verbo? Não é o verbo? Vá. Certo? Na nona, a questão foi o seguinte. Considerando a sombra e vai destacado nas frases abaixo, a opção com a correta classificação do termo e modo, respectivamente. Vamos aqui, ó. No primeiro dia seguinte. Pelo menos não discumpra suas obrigações, ó. Pelo menos não discumpra. Vamos prestar atenção tanto no verbo como na expressãozinha, tá bom? Não. Então, o que está no operativo negativo. Talvez, no final de semana. Vamos prestar atenção na expressão anterior e na forma que o verbo vem conjugado. Então, o que está no imperativo ou no subjuntivo, é isso? E, ó, diga. Digita esse documento, com gentileza, terezinha. Digita. Aqui, a gente vai fazer o quê? Lando uma ordem, é isso? Então, está no imperativo afirmativo. Então, imperativo negativo. Subjuntivo e imperativo afirmativo. Temos na letra A. Ó, na décima questão, pega o seguinte. Faça a conjugação do perdo e lança A no modo imperativo. Vamos lembrar o seguinte, gente. O modo imperativo, ele é formado por quê? No imperativo afirmativo, ele é formado por quê? Pelo presente do indicativo e pelo presente do subjuntivo. Vamos lembrar que essa cinco pessoas vão sempre pegar é do presente do indicativo e tirando o S, não é isso? E as demais pessoas vão vindo o presente do subjuntivo, não é isso? E o imperativo afirmativo é o quê? Ele é todo formado pelo presente do subjuntivo, não é isso? Então, vamos lá, ó. Como ficou? O imperativo afirmativo é entrando sempre. Não tem a primeira pessoa, porque não podemos dar a ordem para si, nós próprios, não é isso? Então, fica dança tu, dança em você, dança em nós, dança em nós, dança em nós, dança em vocês. Vamos lembrar aqui do imperativo negativo, que tem sempre a expressão negativa, não é isso? Não. Vamos lá, como ficou? Não dança tu, não dança em você, não dançamos nós. Não dança em nós, não dança em vocês, tá bom? Aqui na análise também, eu pedi para vocês fazerem a conjugação, completando os espaços em branco. Eu deixei, não é isso? Vamos lá. Compreta a conjugação do verbo, deixa, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, substituindo os espaços. Vamos lá. O imperativo afirmativo, vamos ver. Ficou dança, deixa tu, deixe você, deixemos nós, deixais vós, deixem vocês. No imperativo negativo, não deixes tu, não deixe você, não deixemos nós, não deixeis vós, não deixem vocês. Vamos sempre lembrar, gente, da formação do imperativo. Pegar o imperativo afirmativo, as segundas pessoas do raiz singular, o presente no indicativo, as demais pessoas do presente no subjetivo e o imperativo negativo no subjetivo, tá bom? Ó, gente, na 12 eu fiz o pênis, para você explicar como é formado o modo imperativo. Está aqui, ó, o imperativo afirmativo, foi o que eu falei anteriormente, é formado por quê, ó? As segundas pessoas, que é o quê? Simular e curar, vocês vão tirar o quê? São derivados do presente, do indicativo, lembrando que sem o s, não é isso? E as demais pessoas derivadas do presente no subjetivo. E o imperativo negativo é o quê? Formado do presente no subjetivo sem nenhuma alteração, ou seja, ele só acrescenta a expressão negativa, não, tá bom? Vamos aqui para a terceira, para a 13. Nas frases abaixo, identifique o verbo, o modo imperativo, classificando o imperativo afirmativo e imperativo negativo. Vamos lá, assim, para o imperativo afirmativo e imperativo negativo. E também vamos dizer que a pessoa deve estar conjuntada, não é isso? Então, vamos lá. Na letraja é o seguinte, bom dia, levanta, se eu dormi ou o sol já está alto. Então, aqui a gente já diz, bom dia, levante. Você faz o quê? Estou fazendo uma ordem, não é isso? Então, para o imperativo afirmativo, e qual é a pessoa? Terceira pessoa, você, terceira pessoa do singular, tá bom? Na letra B, não tem a sorte para a sorte. Preste atenção, ó, não tem, a expressão é negativa, então, para o imperativo negativo. E qual é a pessoa? Terceira pessoa do singular, você. Na letra C, venha escolher o livro que quiser, venha, estou dando uma ordem, e tal que é o imperativo afirmativo. E a pessoa? Terceira pessoa do singular, você. Na letra D, dança. Exercitar se faz bem na saúde ao coração. Ó, imperativo afirmativo, e a pessoa? Segunda pessoa do singular, letra E, estudem, para a prova, alunos. Eu estou dando o quê? Dando um conselho. E qual é o imperativo afirmativo? Terceira pessoa do plural. Vocês, vamos prestar atenção para o verbo, a forma que ele está com o lugar. Na E, por favor, faz silêncio. Tal que, o imperativo afirmativo é a pessoa, segunda pessoa do singular, certo? Na letra G, diz o seguinte, não escute música tão alta. Gente, vamos prestar sempre atenção na expressão negativa, tá bom? E também na conjugação do verbo. Então, dá o imperativo negativo, e segunda pessoa do singular. H, não escute música tão alta. Não, escute. Imperativo negativo. Pessoa, terceira pessoa do singular. Saia agora, mesmo daí. Saia. Estou falando o quê? Uma ordem. Imperativo afirmativo. Pessoa, terceira pessoa do singular, você. A letra G, corram até a sala, o feixe e a janela. Tá ok? O imperativo afirmativo. E terceira pessoa do plural. Gente, olha essa questão que ajuda muito a gente compreender a formação do imperativo negativo e afirmativo nas frases, nas orações. Então, o que eu quero que vocês percebam, sempre no imperativo negativo, a gente vai ter sempre a expressão negativa. Não, nunca. Lembre-se sempre disso, viu? Vai. Na 14, a gente pede o seguinte, eu respeito as frases no imperativo negativo. Então, vamos aqui, tá? Todas as frases no imperativo afirmativo, vamos passar para o imperativo negativo. Na letra G é o seguinte, viaja negativamente. Então, para o imperativo negativo, vamos sempre prestar atenção na pessoa. E vamos prestar sempre atenção que no imperativo negativo, vamos sempre acrescentar expressão negativa. Então, como fica? Não viajes imediatamente, certo? Vamos prestar atenção na conjugação do verbo, na forma que o verbo está. Por exemplo, no imperativo negativo, é tu viaja, é viaja e tudo. Já no imperativo negativo, é viagens e tudo. Vamos prestar sempre atenção, tá bom? Ó, na B, viaja e agora. E no imperativo negativo, como é que fica? Não viaja e agora. Vamos prestar atenção que a falta como o verbo está, não muda a pessoa. Mais ou menos, você tem que prestar atenção que, por exemplo, o TUM mudou aqui, ó. Viaja para viagens. Vamos prestar sempre atenção. Em você, ele não mudou, tá bom? Vou dizer, não vou dizer, ó. Não mudou, tá bom? Acrescentou o quê? Só é expressão negativa. Na letra D, volta cedo. Não volte cedo, ó. Prestar atenção. Letra E. Diga a verdade. Não diga a verdade. Vamos prestar atenção na conjugação do verbo e sempre acrescentar a expressãozinha. Diga a verdade. Não digas a verdade. Letra G. Liga o rádio. Não ligues o rádio. Vamos prestar atenção na forma como o verbo está. E a pessoa vai falar, tá bom? Na 15, o seguinte. Indique a palavra que ele serve do grupo, quanto ao número de sílabas e justifique sua resposta. Então, aqui nós vamos observar a quantidade de sílaba que tem nas palavras. Nós vamos pacificar em monossílaba, discílaba, discílaba e policílaba. Monossílaba é o quê? Aquelas palavras que tem uma sílaba. Discílaba que tem duas sílabas. Triscílaba que tem três sílabas. E policílaba que tem mais de três sílabas. Não é isso? Então, vamos lá. Na letra G, qual a palavra que difere? Aqui difere nós já vimos, ó. Água tem duas sílabas. Livre tem duas sílabas. Ador tem um sílaba. Então, a palavra que difere é, entendeu? É isso? Porque é uma monossílaba. Na letra B, qual a palavra que difere? Subscrito tem quantas sílabas? Triscílaba. Rodoviária tem quantas sílabas? Rodoviária tem quantas sílabas? Não é isso? É policílaba, não é isso? É policílaba, não é isso? Empresário é policílaba. Então, é subscrito, não é isso? Na letra C, qual a palavra que se difere? É, não é meio? Breude é feio, uma sílaba. Cruz, uma sílaba. Chão, uma sílaba. Então, meio, porque é pó, é dissílaba, não é isso? Na letra D, reviste, escreveu uma companhia, invito. Qual a palavra? Reviste é trissílaba. Invito, trissílaba. Escreveu uma trissílaba. Então, é companhia, não é isso? Que é policílaba. Vamos lá, gente. Na dezesseis, fala o seguinte. Classifica a gente destacada em vogal ou semivogal. Então, vamos ver aqui a palavra repouso. Nós temos o quê? Repouso. Temos uma vogal. Uma vogal. O vogal, uma semivogal e uma vogal. Certo? Na letra B, A, E, temos o quê? Uma vogal, uma vogal, uma semivogal e uma vogal. Tá bom? Então, no O, temos o quê? Uma vogal, uma semivogal e uma vogal. Na letra A, temos o quê? Temos uma vogal, uma semivogal e uma vogal. Na letra E, temos o quê? Uma vogal, uma vogal e uma semivogal. Papai, temos o quê? Uma vogal, uma vogal e uma semivogal. Certo? Na D, Z, Z. Mas, Z para o tomo crescente e D para o tomo decrescente. Vamos lembrar, gente. Então, o tomo crescente é o quê? É quando a semivogal vem antes da vogal. E o tomo decrescente é quando o quê? Quando a vogal vem antes da semivogal. Certo? Então, vamos lá. E, cara, temos o quê? Nós temos uma semivogal e uma vogal. Então, é o tomo crescente. Em A, temos o quê? Uma vogal e uma semivogal. Então, é o tomo decrescente. Em G, temos o quê? Uma vogal e uma semivogal. Certo? Então, gente, o que acontece? Tem sempre que prestar atenção. É quando vem o quê? Quando vem a vogal e a semivogal. Vamos sempre prestar atenção nisso. Isso é o quê? Vem com a vogal e uma semivogal. Paixão. Temos vogal e semivogal. É decrescente. Temos vogal e semivogal. Aquário. Temos o quê? É crescente. Temos o quê, gente? Aquário, gente. Temos só um de tomo. Então, vamos prestar atenção. Temos uma semivogal e uma vogal. Tá bom? Vamos lá, gente. Nas 18, eu digo o seguinte. Marqueou a parede tomo oral e N para de tomo nasal. Vamos lembrar o seguinte. O de tomo sobra isso é o quê? Aqueles que saem pela boca. E o nasal, como o som, sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Então, vamos lá, gente. Meu. Meu. Meu de tomo é o. Então, é o de tomo oral. Chão. 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 Hum. Hum. Ou seja, o som sai pela boca e pelo nariz. Então, o som nasal. Ou seja, é o de tomo nasal. Hum. 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 É o de tomo nasal. O som sai pela boca e pelo nariz. Rói. Rói. Ou seja, é o de tomo oral. O som sai pela boca. Não é isso? E dó. Dó. O som sai pela boca. Então, é ó. Grave. Fala. Ó. De tomo. Hum. Hum. Então, o de tomo nasal. Raiva. Raiva. Sai pela boca. Então, é o quê? Orar. De tomo. Orar. Vamos prestar atenção, gente. É na hora que a gente finalizar. Se é um tomo oral ou nasal. Toma o sim. Pra ver se o som sai pela boca. Ou se sai pela boca. Como também pelo nariz. Tá bom? Na dezenove, é o seguinte. Classifico o de tomo vem crescente e decrescente. Crescente o quê? Quando a semivogal vem primeiro. Decrescente. Quando a vogal vem primeiro, é a semivogal. É isso? Então, vamos lá. Quatro. É o quê? Vem o quê? A semivogal. Depois vem a vogal. Então, o de tomo crescente. Viu? É o quê? É o de tomo decrescente. A vogal vem primeiro. Vem depois da semivogal. Mãe. É o de tomo o quê? Decrescente. A vogal vem primeiro. Depois da semivogal. Infância. É o quê, gente? Vem o quê? A vogal vem primeiro. Ou a semivogal vem primeiro. E depois da vogal. Certo? Gente, agora vamos para a vinte. Leia a ativa. A partir da ativa, a gente vai para cima das classes, que a gente vai na base. Então, na letra aí, faz o seguinte. Retire todas as palavras que tem encontro colocado. O classificado. Então, nós retiramos as palavras que tem encontro colocado. Dia, pessoa, meu Deus. Meteorologia, céu, não. É bem periferia. É isso? Então, vamos facilitar. Vamos lembrar, gente, que algumas palavras aqui tem IA. Vocês poderiam dizer, não chamar assim, eu vou colocar o nome IA esse mês. Mas a gente tem sempre que lembrar, gente. No estudo encontro colocado, a gente vai estudar o IA, o ditom e o tritom. Tá bom? Então, vamos lá. Na primeira palavra que a gente retirou foi dia. Então, dia aqui temos o quê? Temos o IA, porque são duas vogais. Pessoal, temos o quê? IA também, porque são duas vogais. Doivação vogal. Meu, temos o ditom decrescente, não é isso? Porque temos uma vogal e uma semifogal. Deus, também temos o ditom decrescente, não é isso? Porque temos uma vogal e uma semifogal. Em metrologia, gente, temos IA. Nos dois são todos os vocábulos. Certo? Em cérebro, temos o ditom decrescente também. Vogal e semifogal. Não, temos o ditom decrescente, não, não é isso? Temos vogal e semifogal. Em periferia, temos o IA. São duas vogais, tá bom? Gente, na letra bem, mas eu pedi o seguinte, ó. Nas palavras, meu, não e sem aditom. Cacificam oral e na sala, tá bom? Então, vamos lá, cacificam, gente. Meu, é um ditom do quê? Meu, meu. Vamos prestar atenção, gente, que o quê? Do som. Ele é oral. Meu, meu. É o som oral, então ele é um ditom do oral. E eu passei aqui, então, como decrescente também, gente. Por quê? A vem primeiro a vogal e depois a seguir vogal. Sem, sem. Vamos prestar atenção no som. Em. Ele sai o quê? Ele sai tanto pela boca como pelo nariz. Ele sai de dor do nasal. Em, né? Não, 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 não. Vamos prestar atenção que ele sai pela boca e pelo nariz. Então, é, na sala. E tem que prestar atenção por quê? Porque a vogal vem primeiro e depois a seguir vogal, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa correção de gramática. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? E qualquer um, você pode estar aqui em contato comigo, tá bom? Um abraço. E aí E aí E aí E aí